Chozo havia escolhido o caminho mais fácil, vivendo como maldição, mas teve sua redenção graças a Yuki, e mesmo que por pouco tempo, viveu como um humano, ao lado de Yuji o protegendo como seu irmão mais velho, alcançando o que tanto um dia ele desejou, ser importante para o seu irmãozinho. Porque estar ao lado de alguém que se encontra sozinho, vale muito mais do que podemos imaginar. Porque nos momentos mais difíceis, Chozo estava lá, ao lado de Yuji, e isso fez com que Chozo também desconhecesse a solidão graças ao seu irmãozinho. São duas pessoas que estendem a mão, uma para a outra. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para o capítulo 259 de Jujutsu Kaisen, eu sei que eu estou atrasado, mas para vocês que não sabem, eu peguei dengue, então eu estava muito doente esses dias, ainda estou de atestado, ainda estou meio ruimzinho, por isso o vídeo está saindo nesse formato, sem aparecer minha cara, nem nada do tipo. E eu queria muito comentar esse capítulo, principalmente por causa da morte do Chozo, que foi algo bem curto e bem rápido, assim, no capítulo de Jujutsu, só que mesmo assim, relendo alguns volumes de Jujutsu, principalmente o volume número 23, eu não sei, eu senti algo que eu gostaria de compartilhar junto com vocês, porque é isso que mais me impressiona em Jujutsu, além das lutas, tá pessoal? Então por isso, muito obrigado a todo mundo que estiver deixando o like, compartilhando, comentando, se inscrevendo, e vamos direto para o capítulo, né? Porque logo no comecinho dele nós vamos ter um flashback ali do Yuji aprendendo sobre a manipulação de sangue. A gente vê ali uma relação onde o Chozo, ele tenta ser o irmão mais velho, que ensina tudo, ele quer ter, vamos dizer assim, aquela atenção com o Yuji, sabe? Ou, eu sou seu irmão mais velho, me fala aqui que eu te ensino como que faz. Ele tem essa coisa assim, porque ele é um cara mais sentimental. E é legal porque, embora na aparência do Chozo, desde os primeiros em que ele aparece, se nós formos ver, ele sempre tem uma cara mais parecida com a de uma pessoa meio mórbida, meio desanimada, e não de uma pessoa sentimental. Mas é legal como o Gege Akutame, ele faz exatamente o contrário. Ele cria um personagem com uma aparência toda branca, tudo, tudo, vamos falar assim, estranho, para depois nos revelar que esse personagem tem muito, é, coração. Ele é um cara muito sentimental, ou então intuitivo, como ele diz aqui nesse capítulo. E a gente percebe isso em todas as relações que ele tem com o Ezo, com o Keshizu, e também agora com o Yuji. E aí então, vendo que ele não está conseguindo ensinar da mesma forma que o Noritoshi Kamo, ele fica meio desanimadão, porque ele pensa que, pô mano, eu queria ser o irmão mais velho, eu queria cuidar, eu queria mostrar que eu estou aqui pelo meu irmãozinho, né? E eu acho essa uma parte importante do capítulo, porque revela para a gente muito mais sobre o próprio Chozo. E eu digo isso para vocês principalmente porque ele escolheu viver primeiramente como uma maldição, mas depois, graças a Yuki, ele passa a viver como um humano, ele pode até mesmo perder a sua vida, como a gente vai ver aqui nesse capítulo, mas é algo muito importante essa retomada da sua vida como um humano, sem deixar o Yuji sozinho. E como ele foi importante para o Yuji, mas ao mesmo tempo o Yuji também foi importante para o Chozo não se sentir sozinho. Ele que havia perdido seus dois outros irmãos, teriam alguns outros fetos amaldiçoados, mas a gente sabe que a proximidade maior era com o Ezo, o Keishizu, e também com o Yuji, e por isso ele sempre quer estar ali protegendo ele, e por isso que o reconhecimento do Yuji no final da luta, traz uma carga tão legal e um misto de emoções muito maneira aqui nesse capítulo. Embora ela seja um tanto quanto curta, eu acredito que o Akutame poderia trabalhar um pouquinho mais esse drama entre os personagens, porque são essas relações que nos aproximam como leitor de cada personagem ali que está sendo trabalhado em Jujutsu. Então eu achei que foi um pouquinho rápido, mas mesmo assim, continuando no capítulo, vai ter uma explicação de como funciona a fornalha do Sukuna, ou então o fogão. E bom, depois do cozimento preparado ali pelo desmantelar e também pelo clivar, né, que são as técnicas de corte do Sukuna, as portas do fogão, vamos dizer assim, elas se abrem. E como ele não tem velocidade relativa ao seu poder térmico, ou seja, é um poder térmico muito forte, mas não tem tanta velocidade e ainda tem uma área de efeito limitada, ele acaba colocando um voto em si mesmo pra poder resolver esse problema, e aí temos ali a proibição de utilizar a fornalha ao enfrentar sozinho múltiplos oponentes, né, exceto dentro de uma expansão de domínio. Então, pra luta com fogo, ele só poderia utilizar contra uma pessoa específica, a não ser que estivesse ali dentro de uma expansão de domínio. Resumindo tudo essa explicação do Sukuna, basicamente fazendo esse pacto e tudo, ele faz com que toda a matéria ao redor que foi ali cortada através do desmantelar e do clivar, e fica aquele pozinho, né, porque várias coisas foram destruídas, toda aquela matéria acaba adquirindo ali uma energia amaldiçoada explosiva, ou seja, propícia pra aquele fogo simplesmente acabar com tudo, ou seja, seria um golpe mortal de fogo, e essa foi a técnica que acabou matando o próprio Mahoraga. E além disso, o Sukuna também altera temporariamente algumas especificações da barreira e tudo, restringindo a entrada e saída, impedindo que as outras pessoas de fora entrem, e também as pessoas de dentro saiam. Então, o que ele faz, basicamente, é como colocar realmente algo dentro de uma fornalha, fechar totalmente aquela porta e soltar o fogo ali, pum, e acabar com todos os seres vivos que estão ali dentro. O que ele faz com o seu domínio é prender todo mundo, pra que todos eles fossem atingidos. O pior vai ficar pra quem estiver mais perto ali do Sukuna, no caso vai ser o Yuji e também o Chozo, mas as pessoas que estavam um pouquinho mais distantes, bom, a gente vai descobrir que o Todô vai aparecer, e ele vai conseguir, vamos falar assim, salvar elas, pelo menos foi isso que o capítulo deu a entender. Então, tudo isso que o Sukuna fez, simplesmente me lembrou bastante da bomba a vácuo, ou então uma arma termobárica. Se vocês fizerem uma pesquisa simples e rápida, vocês vão perceber como o modo de utilização da fornalha do Sukuna, ela se parece bastante com os efeitos ali de uma bomba a vácuo. Simplesmente algo que eu gostei bastante de como foi utilizado ali nesse golpe, né? E aí o Sukuna vai soltar ali o seu fogo em cima de todo mundo, e vai acabar com tudo ao redor. Enquanto a Oralme tá lá fora dizendo, hum, nós ganhamos lá pro Hakari, o Hakari olha assim ao longe, e é então que nós temos a grande explosão. Nossa, simplesmente foi uma super pressurização, ou seja, super pressão das coisas, e ao mesmo tempo descompressão de ondas de choque de calor. Então, um monte de coisa acontecendo, pum, soltou o fogão, né? Soltou o fogão, queimou tudo ali pra matar geral. Então, achei legal que não foi à toa que ele usou a expansão de domínio pra fazer aquele redemoinho todo. Não foi simplesmente pra ferir as pessoas com aquilo, e sim para utilizar a fornalha, e aí sim acabar com todos os feiticeios que estavam ao redor. Então, ele coloca ali os seus pactos em si mesmo e tudo, isso deixa cada vez ele mais sem saída, como eu disse pra vocês desde outros vídeos, não é? Então, aos poucos, ele tá ficando ali sem cartas na manga, e vai chegar um momento que, com toda certeza, ele vai acabar perdendo. E eu acho que chegou o momento dele, principalmente depois da Uralme, falar assim, nós ganhamos. Toda vez que alguém assume a vitória dessa forma, vai perder. A gente já viu isso com a Yuki, a gente já viu isso também com o Yuji várias e várias vezes. E bom, também foi explicado porque sua técnica de fogo não foi utilizada contra o Satoru Gojou, e basicamente foi porque ele ficou alterando as especificações da técnica de barreira, e ele continuava a reduzir a sua área de efeito e tudo, né? Então, não dava pra utilizar contra o Gojou, vamos dizer assim, por causa que era uma luta totalmente diferente, né? De todo jeito, gente, começa aí aquela parte onde o Chozo, ele faz uma casca ali com o seu sangue, né? Pra proteger ali o Yuji em troca da sua vida. Pois que o Yuji olha pra ele, ele olha pro Chozo, e pá, e o Chozo tá lá recebendo aquela fornalha de sangue, e aí então o Chozo, ele fala assim, poxa, desculpa eu não ter te ajudado no seu treinamento, fui meio que inútil, né? E tudo, né? E esse pessoal intuitivo, né? Ou esse pessoal sentimental sempre fala demais, né? Então aí é bem legal porque o Chozo, ele é uma pessoa muito sentimental. A gente olha pra conversa que ele teve com a Yuki lá no capítulo, capítulo não, no volume 23, cara, e eu tive que reler esse volume porque é um momento muito legal quando ele diz assim, poxa, por que eu escolhi o caminho mais fácil? Por que eu não escolhi o caminho mais difícil? O caminho da vida, entende? Então o caminho que dá vida pras pessoas, não o caminho que mata as pessoas. Por que eu escolhi esse caminho? E aí então a Yuki, ela dá ali pra ele a chance de viver agora como um humano. E tudo isso serviu pra ele salvar ali, não só a vida do Yuji, mas também acompanhar ele e estar ao seu lado nos momentos mais difíceis do Yuji. E isso serviu não só pro Yuji, mas como também pro próprio Chozo. Vocês sabiam que quando a gente ajuda alguém, a gente também automaticamente se ajuda pra algo? Uma vez eu ouvi isso, né? Quando eu fui ajudar uma pessoa que eu não tava legal, mas eu fui ajudar mesmo assim uma pessoa e aquilo acabou me ajudando. Então é uma parada que eu sempre carrego comigo e eu acredito que o Chozo ter ajudado o Yuji, não só como irmão e tudo, serviu pra também se ajudar, sabe? O Chozo já não se sentir sozinho como anteriormente. E por isso que a gente tem ali os assentos na vida de cada um, né? Então nós temos ali uma conversa do Chozo com o Yuji enquanto eles estão ali trocando uma ideia e tudo nesse momento do quase pós-vida ali, né? Na passagem até a sua morte e tudo. E me lembrou bastante da cena da Nobara. Por que da cena da Nobara? Porque o Yuji conseguiu um lugar, uma cadeira ali na vida do Chozo. Mas mais importante do que isso, o Chozo adquiriu uma pessoa ali nas suas cadeiras, né? Já que seus irmãos já não estavam mais lá. E por isso que eu gostei muito dessa interação, embora ela tenha sido bem curta. E aí ele vai falando pro Yuji, pô, você aprendeu bem rápido a técnica reversa e tal, né? Querem delogiar ali o Yuji, mas o Yuji fala, não, mas é que o Sukuna utilizou no meu corpo, nem é mérito meu. Mas sim, é mérito dele, porque ele precisou fazer alguma coisa pra também aprender essa técnica. E querendo ou não, uma hora ou outra, o irmão mais novo sempre acaba superando o irmão mais velho, né? Só que o Yuji, ele fala, mas isso não é motivo pra ir embora. O que ele quer dizer aqui é, cara, você não precisa morrer, você não precisa ir embora. E foi algo que a Yuki mesmo falou pro Chozo, sabe? Que assim, mesmo que você queira dar a vida pelo seu irmão, será que você não para pra pensar que a sua ausência também vai ser importante, ela vai ser sentida pelo seu irmãozinho mais novo, que embora você queira salvar a vida dele, você já pensou que a sua vida também é importante? Então, cara, gostei muito, deu uma carga dramática muito maior, relendo os capítulos, pra você ver que em Jujutsu, muitas vezes a gente tem que fazer isso, porque o capítulo em si, ele não entrega todo, vamos falar assim, aquele dramalhão, né? Não diria o dramalhão, mas daria toda aquela construção, assim, de relacionamento entre eles, fica muito seco, sabe? Bom, de toda forma, o Chozo mesmo fala, pô, também tem que pedir desculpa pra Tsukumo, porque eu tô aqui vivendo como humano, mas já tô entregando a minha vida pra salvar o meu irmãozinho e tal, e vamos falar assim, não vivi muito. Aí ele pede desculpa pro Yuji, diz assim, poxa, desculpa, você vai acabar ficando sozinho de novo, mas o Yuji, ele fala, pô, é isso que você tava pensando, cara? Pô, quando eu tava sozinho, né, quando não tinha ninguém aqui ao meu lado, você estava nesse momento, num momento mais difícil, então, isso já é importante demais pra mim. E aí, é muito legal, porque o Chozo, ele se lembra dos seus irmãos, quando eles três estavam ali dentro daqueles frasquinhos, e como eles se sentiam ali sozinhos, em um momento difícil, eles ficavam ali conversando, sabe? Então, se eles ficavam ali conversando, o frio não ficava incomodando eles, e assim, eles poderiam, vamos dizer assim, se aquecer entre os próprios irmãos ali, né, junto com essa conexão que eles tinham, que é algo que eu achei muito legal, porque quando estão juntos, é quando as pessoas são mais fortes. E essa mensagem da vida e tudo, do que a vida traz pra gente, né, que é muito melhor do que a própria morte, assim, de ficar matando as pessoas e tal, como vivendo com maldição, como o Chozo tava antes, é algo que eu gosto bastante ali em Jujutsu. Tanto que o próprio Chozo, ele pensa, poxa, para o Yuji, esses poucos dias que eles passaram aqui, foram como 150 anos dos fetos da morte, né? O que ele quer dizer com isso, simplesmente é o seguinte, o Yuji, ele tava sozinho, mas aí teve o Chozo ali pra andar junto com ele, e é como se eles estivessem conversando, curtindo, e então, vivendo, né? E por isso que essa parte me pegou demais, e aí, então, ele agradece o Yuji, por ter sido o irmãozinho dele, que eu achei muito bonito, bem triste ali, o Yuji, ele tá mal pra caramba, com certeza, tava chorando ali, a cara dele, entrega bastante isso, né? E o Yuji agradece ele, dizendo, irmão, finalmente pra ele, o Chozo que queria, todas as vezes ali, que ele chamasse ele de irmão, né? E aí, então, a gente não tem muito tempo pra raciocinar direito, até porque nós temos o Sukuna na nossa frente, o fogo acabou se desfazendo, a expansão de domínio do Sukuna também, mas o Sukuna ainda tá bem, né? Tá bem, assim, relativamente bem, e continua ali na luta, só que o que acontece? O Yuji, graças a tudo isso, depois ele vê ali, que não tem mais ninguém, que tá mó poeira, não dá pra ver mais nada, não consegue sentir a presença de ninguém, além do Sukuna, começa ali, a fraquejar um pouquinho, até porque, ele que se imaginava como uma engrenagem, que ia fazer tudo que fosse necessário ali, para os seus passos e tal, agora, ele começou a fraquejar ali, vendo que, bom, todo mundo já não tava mais ali, parece que todo mundo morreu, parece que ele ficou sozinho de novo, e aí ele começa a sentir mais uma vez a sua força ir embora, mas é aí nesse momento que vai aparecer o Todou, o Todou que sempre aparece nesses momentos ali, assim como ele também apareceu lá em Shibuya, após a morte da Nobara, então, mais uma das vezes ali, o Gege Akutami trabalhando essa parte, embora algumas pessoas trouxeram nesse capítulo, uma possibilidade de, vamos falar assim, de vida da própria Nobara, já que foi falado sobre ressonância e tudo, embora não tenha nada a ver com a técnica dela, só de falar sobre ressonância, a gente já lembra, obviamente, da Nobara, e eu gosto como o Yuji, mesmo sendo uma engrenagem, como ele mesmo diz, ele não é apenas uma engrenagem, porque ele é a pessoa, que tem uma importância nisso tudo, e não é apenas um objeto, e embora até mesmo ele se enxergue como uma engrenagem no processo da vida, como o mundo Jujutsu e tudo, cada um ali tem a sua importância como valor de vida, né, então o Chozo, ele teve uma importância muito grande, a Yuki teve uma importância muito grande, o Higuruma teve uma importância muito grande, então ao ver a importância de cada uma dessas pessoas, mesmo às vezes sendo vistas como engrenagens, elas foram importantes para que alguém continuasse seguindo em frente, para que alguém pudesse fazer algo lá na frente de bom, e o que eles estão fazendo agora, é tentar, claro, derrotar o Sukuna, que apareceu lá pegando foguinho, né, todo animadão, porque parece que matou todo mundo, só que a gente vai saber aqui, que não matou exatamente todo mundo, é então, que no meio ali daquela fumaça, também surge o Aoi Todou, e aí o Yuji já olha para ele e fala, caramba meu, o Todou está aqui mano, como assim cara? E aí então, finalmente tivemos a volta do Todou, que ficou sumido por muito, mas muito tempo, e aí é explicado para a gente, o plano da Mei Mei, junto com o Todou, onde eles usariam o Bugi Wug, para tirar as pessoas, de dentro do domínio do Sukuna, o problema disso tudo é, as pessoas que estivessem, mais perto ali do epicentro, ou seja, de onde o Sukuna estava ativando, a sua expansão de domínio, elas não foram sentidas, pelo Bugi Wug, então o Todou não conseguiu tirar o Chozo, e nem o Yuji, mas provavelmente tirou o Inu, a Maki, e também os outros ali, junto com os corvos da Memei e tudo, então, eles utilizaram ali, essa estratégia, só que eles não podiam contar nada, para o Yuji, principalmente por conta da ressonância, já que a alma do Yuji, e também do Sukuna, elas pertencem, vamos dizer assim, ao mesmo ser, porque eles são gêmeos e tudo, ou então pelo Yuji, de ter devorado ali os dedos do Sukuna, pode ser que essa ligação tão profunda, acabasse vazando as informações para o Sukuna, porque eles estariam, de certa forma, conectados entre eles, mesmo que estivessem agora separados, já que o Sukuna está no corpo do Megumi, por conta dessa ressonância, era bom o pessoal evitar essa parada, então não contar ali, o segredinho ali, do Todou com a Memei, e ainda nós temos uma outra parte importante ali, na tradução, porque o pessoal começa a falar, sobre o Kotsu Yuta, e também o Todou, estarem aparentemente juntos, pelo que deu a entender, o Yuta, provavelmente, ele iria utilizar também, a cópia da técnica do Bugi Wug, para também, fazer aquela retirada das pessoas, de dentro do domínio, ou então ele estava fora do domínio, junto com o Todou, retirando ali as pessoas, e ajustando, a sua técnica amaldiçoada, já que o Todou, está com apenas, um braço, não é? Então essa parte, ainda não ficou bem clara, mas como eles estavam falando ali, de um plano, e não parecia ser o plano, contra o Sukune, podia ter envolvimento, até mesmo, contra o Kenjako, levantaram também, a possibilidade, do Todou, ter ajudado, o Yuta, na batalha, contra o Kenjako, quando ele cortou a cabeça, do maluco, principalmente, no momento, que o Kenjako, vai tentar virar de trás, assim, e depois sofre, aquele corte, onde, quem sabe ali, se o Yuta, não utilizou a técnica, do Todou, o Todou estava ajudando ele, naquela batalha, quem sabe, não sabemos, de toda forma, o Todou entra, pede desculpa, ali para o Yuji, mas talvez esteja tudo bem, e é legal, porque a vibe do Todou, é essa, ele sempre vem, para reafirmar para o Yuji, que está tudo bem, que ele precisa continuar, que sim, a pessoa tem que chorar, muitas vezes, ele espera, que a pessoa chore mesmo, e sofra, eu lembro, que quando ele apareceu, ali em Shibuya, ele deu um tempinho, para o Yuji, e falou assim, brother, ó, chora aí, o que você tem para chorar, mas depois volta, porque a gente vai precisar lutar, eu entendo, que o mundo Jujutsu, é dessa forma, né, que não tem que ser, trabalhado tanto drama, tipo, o pessoal ficar chorando, eternamente ali, mas esse momento, é importante, não só para se conectar, com o personagem, mas também, para fazer crível, ali para a gente, que o personagem, está sofrendo, por alguém, que acabou morrendo, então, o Todô, ele sempre vem nessa parte, principal, assim, de ajudar, a dar aquele tipo de segurança, para o Yuji, como se fosse aquela pessoa, assim, ó, se essa pessoa estiver do meu lado, eu nunca vou perder uma batalha, basicamente, nesse sentido, então, graças a isso, o Yuji fala, putz, talvez esteja tudo bem, porque ele relembra também, ali, de Shibuya, porque o que resta agora, é acreditar, então, acreditar, continuar lutando, e isso tudo, porque, após utilizar a sua expansão de domínio, o uso da técnica amaldiçoada do Sukuna, está mais debilitado ainda, e aí, então, os irmãos ali, vão para a luta contra o Sukuna, ali, a gente encerra esse capítulo, esse capítulo, com o Chozo, assim, morrendo, cara, foi triste, acho que seria mais triste, assim, mais emocionante, talvez, se tivesse uma carga maior, assim como teve nos capítulos, onde a Nobara acabou, provavelmente, morrendo, e tudo, é, onde nós tivemos, ali também, talvez, a morte do Gojo, até, eu achei que foi um pouquinho mais, impactante, principalmente, por conta do flashback, mas, eu acredito que foi uma morte, assim, bem triste, e tal, mas, a gente sabia que isso, ia uma hora acontecer, né gente, até porque o Chozo, já tinha Death Flag, né, ou seja, a bandeirinha ali, de morte, sempre ali, na sua cabeça, o Gagee Kutami, só estava esperando o momento certo, mas, eu acredito que, ele viveu bem, como um humano, e eu acho que essa relação dele, estar ao lado do Yuji, quando o Yuji mais precisava, e ao mesmo tempo, automaticamente, também, se ajudando dessa forma, foi algo muito bonito pra mim, eu gostei bastante, foi por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, mesmo nesse formato, assim, diferente, e tal, trazendo mais como se fosse uma conversa, e tudo, que eu acredito que seria o mais próximo disso, então, aproveitando porque eu tô doente, né, como você sabe, então, cara, eu gostei bastante dessa parte, assim, né, achei que foi bem importante, e, pô, cara, vou esperar aí pelo capítulo 260, eu sei que vai ter saído quando, eu já postei o vídeo e tudo, né, mas, mesmo assim, eu queria ter falado sobre esse capítulo, e por isso que eu tô aqui gravando, viu, pessoal, é, eu senti falta de vocês aí, trocar uma ideia, então, o Mano de O aqui vai estar vazando, tá bom? Muito obrigado a todos que compareceram até aqui, e eu tô indo nessa, até um próximo vídeo, pessoal, fui! Música 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 Música